Esse aqui é mais um vídeo bônus pra vocês! Quem tá acompanhando o canal sabe que nós estamos no meio de uma série de vídeos todo dia sobre planejamento de viagem E aí de vez em quando a gente surge aqui com um vídeo bônus sobre um outro tema que vocês também sempre perguntam pra gente Já fizemos alguns vídeos, vamos deixar aqui nos cards pra vocês Mas agora a gente vai falar sobre um tema que também é uma pergunta que sempre surge Como surgiu essa ideia de dar uma volta ao mundo de motorhome? Eu acho que todo mundo que tá na estrada já teve que responder essa pergunta diversas vezes E é muito particular de cada um porque só você sabe quando que surgiu essa ideia Foi plantada assim na sua cabeça e cada um teve esse primeiro momento No meu caso eu já tinha conhecido o Renan quando surgiu essa ideia Mas no caso dele essa sementinha já tava sendo plantada há muito tempo atrás Eu acho que desde minha infância, principalmente na adolescência, eu me questionava bastante qual era o sentido da vida E aí foi muito difícil pra mim, foi uma fase de alguns anos onde eu não encontrava essa resposta Até chegar um dado momento que eu descobri, pelo menos pra mim, que o sentido da vida é aquele que você escolhe pra si Não que alguém impõe, alguém falou que tem que ser escrito assim exatamente de determinada forma Não, cada um dá o significado que quiser No nosso caso, pelo menos no meu caso, o significado da minha vida é realizar os meus sonhos Meus sonhos de infância, de adolescência, de adulto Acho que são os sonhos que dão o norte da nossa vida É por isso que a gente batalha, acorda todo dia pra realizá-los E aí, tempos atrás, em 2014, quando eu tava no auge das minhas viagens de bicicleta Eu descobrindo um novo mundo, né? Porque através de viagem, principalmente ligado a esporte, onde você se exercita bastante Você precisa superar vários desafios E também, juntando o lado da viagem, você conhece muitas pessoas, muitas histórias diferentes Você começa a mudar a sua visão de mundo E aí foi nesse momento, nesse ano, na verdade, durante várias viagens Que minha visão de mundo mudou completamente Eu mudei e aí chegou um determinado momento Acho que no meio do ano, junho, mais ou menos, de 2014 Criou-se o sonho dentro de mim de dar uma volta ao mundo de bicicleta E aí, logo que a gente se conheceu, o Renan contou sobre esse sonho, né? De dar uma volta ao mundo de bicicleta Que foi a primeira vez que eu pensei Nossa, que sonho legal, né? Tipo, foi a primeira vez que passou pela minha cabeça a possibilidade de dar uma volta ao mundo Mas eu tava bem numa fase que eu tava amando viajar e conhecer lugares novos Então, foi como um estalo, assim Falei, gente, eu quero esse sonho pra mim Eu acho que eu também quero dar uma volta ao mundo Mas de bicicleta eu não tenho certeza Eu tenho problema nos dois joelhos, né? Eu tenho condromalácia no joelho Então eu sinto bastante dor quando eu faço esforço físico Principalmente andar de bicicleta dói bastante E a gente até fez uma viagem em teste A gente desceu aí a Estrada da Graciosa Que é considerada uma das estradas mais bonitas do Brasil E nós descemos de bicicleta Eu fui junto com o Renan E ele falou que era só, só descida É, porque você sai de Morretes, próxima a Curitiba Ou melhor, você sai de Quatro Barras, próxima a Curitiba E vai até Morretes, que é litoral Então você desce a serra toda de bicicleta É descida, né? Mas antes de chegar na descida, a gente é serra, né? Subidinha, assim Então eu pus meus joelhos à prova E a viagem foi super legal Mas no final dela eu falei pro Renan Olha, foi muito legal, gostei de pedalar com você Mas dar uma volta ao mundo de bike Eu não vou conseguir Vamos de carro? E aí ele falou É, vamos ver, né? Que carro é caro A gente não sabia, nunca tinha ouvido falar de alguém Que estivesse fazendo viagem de carro Isso em 2014 pra 2015 Então a gente começou a pesquisar E aí a gente encontrou, né? As nossas maiores referências aí na época Que foi o Viajo Logo Existo e o Day Trippers Que estavam dando uma volta ao mundo de Land Rover Defender E aí aquele carro virou o carro da... Nossa, a gente precisa daquele carro Quem aí já não cogitou em viajar numa Defender, né? É, inclusive se você ainda não assistiu o nosso vídeo De qual o melhor carro pra dar uma volta ao mundo A gente vai deixar aqui nos cards Esse vídeo a gente conta um pouquinho Sobre quais carros que passaram pela nossa cabeça Até a gente chegar na ideia de ter uma van E eu acho que foi muito legal toda essa história De como que surgiu, né? Por que que surgiu? Porque é isso que a gente sempre diz O carro, gente Ele é só um meio de realizar um sonho Porque a vontade mesmo é viajar o mundo Não importa se a gente está de bicicleta De carro, de patinete A pé, de pedindo carona De avião, de navio, de barco O importante é viajar Até porque partes dessa viagem A gente vai deixar o carro parado no continente E vai explorar de mochilão Principalmente as ilhas Enfim, vários lugares aí E pode ser que a gente faça um trecho Dessa viagem de bicicleta, hein? Eu tô tentando convencer aqui Talvez a gente tenha uma bike dobrável Uma bike elétrica, não sei O que que vocês acham da ideia? É, quem gostaria de ver assim Uma trip de bike dos traveleiros Comenta aqui E conta pra gente se vocês gostaram Dessa nossa história, né? De como surgiu essa ideia De dar uma volta ao mundo E se você tem esse sonho também Como que surgiu? Deixa aí nos comentários pra gente Até o próximo vídeo, traveleiros! Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho